Muito bem, queridos, boa noite a todos. É sempre gostoso voltar para Niterói e aqui para a região. Na saída ontem de Atibaia, meus filhos perguntaram se aqui era a minha segunda igreja, dada a minha frequência, só esse ano é a terceira vez. E é certamente um carinho muito grande que eu tenho pelos irmãos, fazer parte da formação de vocês, compartilhar da palavra, o que é certamente uma alegria para mim. Também fazer parte desse projeto da EduSER e do Seminário Teológico Congregacional aqui de Niterói, vocês que se formam hoje, que Deus certamente abençoe vocês, seja glorificado na e por meio das vidas de vocês e que Deus acrescente cada vez mais pessoas qualificadas, dedicadas ao ensino da boa teologia, da boa doutrina, nas suas igrejas, nas suas famílias, vivendo essa boa doutrina de forma piedosa a cada dia, em cada circunstância, em cada local pelo qual passe. O meu desafio, a minha tarefa com vocês é falar um pouco sobre as implicações das doutrinas da graça no ministério cristão, de que maneira as chamadas doutrinas da graça repercutem na realidade ministerial do dia a dia. E eu quero olhar mais especificamente para um âmbito educacional, que tanto pode comportar o discipulado, quanto o ensino bíblico, quanto o aconselhamento. Na limitação do nosso tempo, eu tive que selecionar alguns pontos, mas eu quero pensar então no ministério de ensino, no contexto da igreja ou da família, do discipulado, a formação do caráter de Jesus na vida de pessoas, bem como o aconselhamento. De que maneira as doutrinas da graça se repercutem nesses vários ministérios e moldam não só a nossa teologia, quanto a nossa prática, a nossa vivência ministerial. Só para relembrar, especialmente para aqueles que talvez estejam tomando, tendo um primeiro contato com doutrinas da graça, o que significa isso, quero relembrar com vocês aqueles cinco pontos fundamentais do calvinismo, a chamada depravação total, que é a certeza de que todos os indivíduos, todas as pessoas estão, antes de Cristo, num estado profundo de morte espiritual, a incapacidade natural de responder favoravelmente à graça, a não ser que haja um sopro da graça de Deus pelo ministério de convencimento do Espírito, a não ser que a graça de Deus convença esse indivíduo, ele permanecerá morto para todos sempre. A eleição incondicional é o chamado eficaz da graça de Deus, por esse ministério do Espírito, o Deus que escolheu pessoas que chegarão à salvação em Jesus e poderão expressar nele toda a sua dependência, toda a sua fé. E que Cristo morreu exclusivamente por aqueles que têm fé nele, aqueles que foram representados em Jesus, eleitos antes da fundação do mundo, e que no tempo oportuno Deus os chama, então, para a salvação. A graça, ela é irresistível, não há quem resista o mover do Espírito, não há quem não se dobre diante da cruz, uma vez que o Espírito esteja convencendo, uma vez que tenha sido escolhido de Deus, escolhido por Deus para aquilo, e bem como a perseverança dos santos, a preservação de Deus, dos seus eleitos, de que certamente o Deus que os predestinou em Cristo, os glorificará no futuro, transformando-os à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E é justamente esse conceito da imagem e semelhança de Cristo, que eu quero tomar por base, para então desenvolver esses, basicamente, cinco conceitos e as aplicações deles para o ensino discipulado e o aconselhamento. Eu quero me valer do texto, Colossenses capítulo 3, verso 5 ao verso 12. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade. Esse texto nos apresenta diversas realidades da vida cristã e diversas implicações do quem somos em Cristo e o que Ele fez por nós. E eu quero basicamente construir uma ideia com vocês em que o nosso ponto de partida é exatamente o ponto de chegada. Deus nos predestinou para estarmos em Cristo, para sermos adotados por Cristo. Romanos capítulo 8, verso 29, Paulo vai dizer, Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. E aqueles a quem Ele conheceu, a estes predestinou, a estes chamou, a estes justificou, a estes glorificou. O ponto de partida do grande designo de Deus, da salvação, desse grande projeto de Deus, chamado salvação ou história da redenção, é transformar aquelas pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, mas que por causa do pecado de Adão e Eva, em Gênesis 3, se apartaram de Deus. Estão mortas nos seus delitos e pecados. Estão totalmente alheias, totalmente rebeldes, obscurecidas de entendimento, indiferentes para com Deus. Mas Deus, de antemão, predestinou essas pessoas. É interessante que o termo bíblico, o termo grego para predestinação, é um encadeamento lógico de uma sequência de fatos e eventos no culminar de algo. O culminar daquele algo foi, de antemão, destinado por Deus. ou de antemão, estabelecido por Deus. Antes que qualquer coisa existisse, antes que qualquer coisa tivesse acontecido, qualquer intento humano, qualquer pecado de Adão, Deus, antes da fundação do mundo, predestinou pessoas para serem conformes à imagem de Cristo Jesus. Teologicamente, os conceitos de eleição e predestinação estão intrinsecamente ligados. Um existe com o outro, um existe para o outro, embora as aplicações dos termos sejam um pouco distintas. Se eu puder definir com vocês rapidamente, eleição é a escolha pré-temporal de Deus, segundo o seu próprio designio, daqueles que chegarão à salvação em Cristo. Deus não levou em conta nenhuma variável, Deus não levou em conta nenhuma opinião, nenhuma condição humana, senão o seu próprio designio, na separação daqueles que chegarão à fé em Jesus. É aquilo que Paulo fala em Efésios, capítulo 1. É o beneplácito da sua vontade, é o livre curso do seu querer, o seu designio eterno, a despeito da capacidade ou incapacidade, interesse ou desinteresse do homem. E por seis vezes, o Novo Testamento usará o termo predestinação. A palavra eleito, eleição, ou o verbo eleger, são termos usados com muito mais frequência. Dessas seis ocorrências do termo predestinação, ou predestinados, quatro deles estão intimamente ligados com a pré-ordenação de Deus para aquela que é a expressão final da vida cristã, que é a conformação com a imagem de Cristo Jesus. Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo falou em Colossenses, capítulo 3. Que na medida em que fazemos morrer a nossa natureza terrena, estamos sendo moldados à imagem de Cristo Jesus. Estamos sendo conformados à imagem daquele, à expressão do qual estamos sendo e continuaremos a ser formados, Cristo Jesus, o Senhor da Glória. Então, de antemão, Deus já disse qual é o fim último da nossa vida cristã. Então, toda tarefa de ensino, toda tarefa de pregação, toda tarefa do discipulado, toda tarefa do aconselhamento bíblico, é conduzir pessoas para mais perto da imagem de Cristo. É de tal forma ensinar a palavra de Deus e uma vida piedosa, que em 1 Timóteo, capítulo 2, Cristo é o mistério da piedade. É a piedade personificada, é o designo de Deus manifesto corporamente, a imagem do qual todas as coisas pelas quais passamos nas nossas vidas, contribuem para a formação do caráter de Cristo em nós. Esse é o contexto de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles a quem Deus conheceu, a estes Deus predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. Então, todas as coisas caminham invariavelmente para a formação do caráter de Jesus em nós. Nas mãos de Deus, tudo aquilo que Ele designou, certamente será levado aos seus efeitos finais, que é tornar-nos semelhantes a Cristo. Isso é a predestinação. A eleição é a certeza de que fomos inseridos nesse projeto, fomos separados para fazer parte desse projeto. É a separação para pertencermos a Deus e sermos conformados à imagem de Jesus. Então, quando eu digo que o ponto de partida é o ponto de chegada, porque antes de que tivéssemos expressado a nossa fé em Cristo, Deus já havia separado-nos para sermos parecidos com Cristo. O tempo aguardava esse momento da nossa salvação para que então fosse viabilizada a nossa conformação à imagem de Cristo. Mas como eu mencionei, o pecado de Adão encerra toda a humanidade, encarcera toda a humanidade num estado de apatia irreversível de pecado. Efésios, capítulo 2, verso 1. Embora algumas versões em português tragam no início do verso 1, ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, essa não é a tradução mais precisa do verso grego que não tem a expressão ele nos deu vida. Essa expressão aparecerá apenas no verso 5. Mas os tradutores já por inferência colocam no verso 1 quando na verdade literalmente Paulo começa esse verso com o decreto da falência da incapacidade humana. Mortos quer dizer incapazes de se comunicarem com a vida. Não quer dizer que eles têm noção de Deus, eles não têm noção de Deus. Paulo dirá no capítulo 4 verso 17 em diante de Efésios que a mente deles desses que ainda não foram salvos, regenerados está obscurecida, são alheios, indiferentes. Paulo dirá em Romanos capítulo 3 numa sequência de citações dos Salmos bem como do livro de Isaías que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem se interesse por Deus, é por isso que todos pecaram e estão banidos da glória de Deus. São inacessíveis em relação à glória de Deus. A mesma construção gramatical de Romanos capítulo 3 verso 23 aparecerá em Romanos capítulo 5 verso 12 todos pecaram em Adão. O indivíduo não se torna pecador no primeiro momento que comete pecado ou tem consciência dele. O indivíduo nasce debaixo de uma condição de perdição, de morte. Isso tem seríssimas implicações por exemplo para o nosso aconselhamento bíblico. Romanos capítulo 8 o apóstolo Paulo dirá que aqueles que estão na carne e estar na carne ali é o oposto de estar no espírito que portanto não foram regenerados. São pessoas ainda debaixo da condenação do pecado. Estas pessoas não podem agradar a Deus. Agradar em termos de relacionamento porque eles não têm relacionamento com Deus. Paulo dirá em 1 Coríntios capítulo 2 que aqueles que não têm o espírito ainda não têm a mente de Cristo e portanto as suas práticas são reprováveis diante de Deus Judas 19 são chamados de sensuais ou carnais no sentido de que ainda não partilham da graça de Deus em Jesus. E às vezes eu vejo pessoas aconselhando não cristãos pela palavra de Deus dizendo que se eles praticarem estes ou aqueles princípios da palavra de Deus dará certo na vida deles isso não é verdade isso é moralização queridos porque é justamente o novo nascimento a presença do espírito em nós que nos possibilita viver uma vida agradável a Deus às vezes quando nós aconselhamos não cristãos nós damos a falsa sensação de que se eles praticarem da bíblia A, B, C ou D a vida deles dará certo isso não é verdade a não ser que haja um relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo as pessoas podem cansar de praticar a bíblia princípios bíblicos mas isso não mudará a condição de condenação diante de Deus a primeira e grande questão que precisa ser resolvida é a condição de condenação não o problema no casamento o problema no emprego da bebida ou seja lá o que for é o estado de alienação a Deus isso tem implicações por exemplo para a educação dos nossos filhos quando eles ainda também não foram salvos em Jesus nós não podemos cair no risco de uma educação moralizadora sem confrontarmos os nossos filhos com o evangelho de Cristo apontarmos a cruz é por isso que eu digo que toda disciplina de filhos não crentes especialmente os mais novos deveria ser um ato evangelístico porque não é simplesmente não mentir porque Deus não gosta da mentira porque a mentira tem perna curta ou porque a mentira é feia mas porque a mentira é contra a verdade de Deus e Cristo morreu justamente para retirar pessoas da mentira e levá-las para a verdade de Deus até a pessoa entender Cristo ela pode não mentir mas nem por isso será comprometida com a verdade de Deus o que eu quero dizer com cada disciplina de filhos não cristãos é o momento evangelístico porque nós vamos dizer olha foi por pecados como esses que Cristo morreu e você não terá condições de vencer esses pecados de lutar contra eles de agradar a Deus se você primeiramente não entender o que Jesus fez por você na cruz porque eventualmente eles podem até não mentir nem por isso eles estão comprometidos com a verdade de Deus em Cristo então essa realidade do ser humano morto sem Cristo totalmente depravado nos leva a uma correção de como nós ensinamos a palavra de Deus para não cristãos mas para aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus aí sim existem outras possibilidades aí sim destranca-se todo esse projeto para o qual Deus nos predestinou a conformação da imagem de Cristo você deve se lembrar de dois mas de Deus Efésios capítulo 2 verso 4 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados deu-nos vida juntamente com Cristo Romanos capítulo 5 verso 8 mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores e essa expressão temporal ainda quer dizer exatamente naquele momento que sequer consciência tínhamos da graça que sequer condições tínhamos de responder favoravelmente a graça é por isso que a salvação é uma obra da graça de Deus por meio do sacrifício substitutivo de Cristo apropriada ao homem pecador por meio da fé a salvação é ato da graça de Deus queridos é aquele mas que nos possibilita todo o restante eventualmente eu escuto pessoas dizendo olha fulano de tal é tão bom só falta ser crente na verdade falta absolutamente todo o necessário para que aquela pessoa tenha condições de viver uma vida agradável a Deus sem aquilo não é possível entender a palavra não é possível viver a palavra não é possível praticar a palavra não é porque é justamente o mas de Deus que possibilita tudo isso é interessante que nesses dois textos de Efésios capítulo 2 e Romanos capítulo 5 o mas ali de Paulo é muito mais do que uma simples conjunção adversativa na língua portuguesa mas porém todavia contudo entretanto é uma conjunção adversativa mas no discurso grego antigo ou no jeito do grego pensar e discursar os seus conceitos o mas ali é a inversão de um raciocínio lógico é mudar uma expectativa que seria natural de continuar debaixo daquela condição é o que Paulo dirá na sequência do capítulo 5 verso 9 de Romanos quando ele fala porque por um justo pode acontecer até alguém de se motivar e morrer por ele mas não por pecadores o normal é que pecadores continuassem mortos alheios a Deus então o mas de Deus é a invasão de Deus no tempo e no espaço propondo a salvação em Cristo e é justamente esta salvação que agora produz reconciliação aquelas pessoas foram feitas novas criaturas posicionalmente colocadas em Cristo você deve se lembrar que uma das expressões mais importantes em toda a teologia do apóstolo Paulo é a expressão em Cristo em Cristo quer basicamente dizer na esfera de Cristo em tudo aquilo que diz respeito a Cristo como meu Senhor o meu Salvador a imagem de quem eu estou sendo formado tudo aquilo que foi estabelecido na cruz me é atribuído me é imputado como justiça de Cristo 2 Coríntios 5 21 aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus justificados pois por meio da fé temos paz com Deus ser nova criatura por causa da reconciliação que Deus propôs a nós em Cristo nós não estávamos apenas mortos em relação a Deus nós éramos contra Deus é por isso que o indivíduo por si mesmo pelo seu próprio conhecimento não pode chegar ao conhecimento da graça de Deus porque nós não estamos apenas alheios a Deus nós estamos contra Deus Colossenses capítulo 2 Romanos capítulo 5 Efésios capítulo 2 fala que estávamos na rota de colisão do furor da ira de Deus éramos filhos da desobediência por natureza contra Deus não estávamos interessados em Deus não estávamos em busca de Deus mas quando Deus é em Cristo tem a sua ira aplacada e a linguagem teológica chama isso de propiciação Romanos capítulo 3 verso 22 a 24 texto fundamental para entendermos a propiciação propiciação é o aplacamento da ira divina é aquilo que o autor de Hebreus dirá no capítulo 10 de Hebreus verso 19 em diante pelo sangue de Cristo o vivo e novo caminho temos livre acesso ao trono da graça queridos a salvação nos livra da condenação eterna mas também nos dá uma nova realidade presente como novas criaturas estamos em paz com Deus somos conhecidos por Ele e o conhecemos agora é possível crescermos na graça e no conhecimento agora é possível orarmos a um Deus que nos escutará por causa de Cristo não é porque eu tinha mérito não é porque eu tinha algo a chamar a atenção de Deus mas é por causa da imputação dos méritos da cruz em mim é isso que eu mencionei quando Paulo fala em Romanos capítulo 8 que o que está na carne não pode agradar a Deus porque ele ainda não foi reconciliado com Deus mas aquele que já foi reconciliado com Deus por meio de Cristo tem todo o favor divino a sua disposição não é mais inimigo é chamado de amigo lembra do que o Senhor Jesus fala em João capítulo 15 já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor mas tenho vos chamado amigos porque tudo quanto eu recebi de meu pai eu tenho dado a conhecer portanto vão e deem frutos somos chamados de amigos de Deus é o que Paulo fala em Romanos em 2 Coríntios capítulo 5 verso 14 em diante porque o amor de Cristo por nós nos constrange porque um morreu por todos logo todos morreram morreram para si mesmos morreram para os seus pecados morreram para o mundo morreram para Satanás morreram para a lei a fim de que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles ressuscitou morreu e ressuscitou assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas você sabe qual é a implicação de sermos chamados de novas criaturas em Cristo Efésios capítulo 1 verso 3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo segundo a Pedro capítulo 1 verso 3 visto que por seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade queridos não nos falta absolutamente nada do necessário para cada dia vivermos como novas criaturas em Cristo portanto o cristão não deveria ou não poderia dizer não consigo ele deveria ser honesto e dizer não quero porque por ser nova criatura em Cristo toda capacidade espiritual já foi dada a nossa identidade foi alterada nossa natureza foi refeita nós partilhamos agora de uma nova realidade em Cristo nós não estamos mais mortos nós não estamos mais contra Deus Deus não está mais contra nós voltando a 2 Coríntios 5 17 as coisas antigas já passaram em termos de construção gramatical já passaram e ficaram lá atrás eu não sou mais definido pelo pecado Colossenses 1 13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amado rompeu com a minha realidade passada e me transportou para uma nova realidade uma nova identidade não precisamos mais pecar não somos mais definidos pelo pecado o não cristão não tem como não pecar porque ele vive uma realidade de morte espiritual por causa do pecado queridos é apenas em Cristo que nós podemos fazer morrer a natureza pecaminosa a respeito da qual Paulo fala lá em Colossenses 3 5 é apenas em Cristo que nós podemos sufocar a nossa carne como ele vai dizer em 1 Coríntios 9 esmurro meu corpo reduzindo ao servidão para que naquilo que eu preguei não seja eu desqualificado eu tenha condições de lutar contra o pecado as coisas antigas já passaram Galatas 1 ele nos desarraigou deste mundo perverso retirou a minha identidade o do que eu me alimentava que era o pecado e o mundo e me colocou agora firmado em Cristo em Cristo e na sua palavra é por isso que Colossenses 3 verso 16 a sequência do texto dirá habite ricamente em vós a palavra de Cristo porque porque vocês já estão em Cristo agora vocês podem ser refeitos as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas gramaticalmente o texto poderia ser muito bem essa é a minha preferência traduzido da seguinte forma se fizeram e continuam a ser feitas novas a cada dia ou a cada nova circunstância não é um estado passado estático fechado lá atrás não é como se agora pela realidade da minha santidade em Cristo eu fosse desafiado a desenvolver a minha salvação em Cristo Jesus posicionalmente eu já estou em Cristo o que eu quero dizer com posicionalmente você lembra daquela tensão presente no novo testamento somos santos mas somos desafiados a santificação somos salvos mas somos desafiados a desenvolver a salvação com temor e tremor Filipenses 2 12 já morremos e fomos ressuscitados com Cristo mas somos desafiados a morrer a cada momento pelo pecado que ainda grita dentro de nós e que precisaremos morrer fisicamente para que sejamos ressuscitados glorificadamente lá no futuro então há uma tensão no novo testamento de que embora posicionalmente eu já seja santo Deus já me trate como completo perfeito em Cristo mas eu também sou desafiado a vivencialmente momento após momento manifestar essa nova natureza em Cristo Jesus essa é a realidade mais básica mais simples da vida cristã de que embora Deus já nos contemple em Cristo isso não elimina a necessidade de eu ser moldado a cada dia a imagem de Cristo Jesus e aqui entra esse estágio que um favorece o outro um caminha para o outro é que o desenvolvimento da minha salvação é na verdade uma conformação a imagem de Cristo lembra da predestinação nos predestinou para sermos conformes a imagem de Cristo em que consiste a santificação em que consiste o discipulado em que consiste a educação cristã em que consiste o pregar dia após dia a palavra de Deus em que consiste o ler e meditar o fazer a minha devocional meu tempo pessoal com Deus a cada dia o ser conformado a imagem de Cristo Jesus essa é a ideia de as coisas antigas passaram eis que se fizeram novas novas a cada dia voltando ao texto de Colossenses fazei pois morrer a vossa natureza terrena e aí Paulo lista uma série de pecados que também ele menciona alguns deles em Gálatas capítulo 5 no verso 16 em diante em que na medida em que eu mortifico o pecado eu sou transformado pelo espírito amoldado a imagem de Jesus é isso que Paulo fala em Filipenses 2 12 desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor com uma santa reverência e respeito diante daquele que é o senhor inquestionável da sua vida sabe o que significa também salvação troca de senhorio eu fui liberto do diabo eu fui liberto de mim mesmo eu fui liberto do pecado eu fui liberto do mundo eu fui liberto do império das trevas para agora estar debaixo de um novo senhor sabe qual é a tarefa do aconselhamento bíblico ensinar pessoas a vencerem seus pecados conforme os recursos que Deus já lhe deu pela palavra e pelo espírito para se tornar cada vez mais semelhante a Jesus isso é aconselhamento bíblico qual o significado de discipulado a mesma coisa de aconselhamento bíblico as práticas podem ser diferentes as abordagens podem ser distintas num ponto ou no outro mas o ponto de partida é o mesmo o destino é o mesmo levar pecadores a imagem de Cristo Jesus porque que nós pregamos a palavra de Deus isso é importante relembrar especialmente num contexto de um Brasil que tem sido altamente influenciado pelo misticismo por uma mensagem positivista bem psicologizada bem humanista do evangelho que quer dar muito mais uma motivação para a semana isso não é proposta do evangelho o evangelho não é para te tornar feliz no seu dia o evangelho não é simplesmente te ajudar a ter uma boa semana o evangelho é para te transformar a imagem de Cristo Jesus o evangelho é para demonstrar o quanto sua vida agora faz sentido em Cristo e como você deve viver submissamente a ele ele é o teu novo senhor é por isso que Paulo termina o capítulo 5 de Romanos e começa o 6 quando ele fala onde abundou o pecado superabundou a graça que diremos então viveremos no pecado para que superabunde a graça de forma alguma como faremos isso nós os que para o pecado morremos mas para Cristo vivemos portanto não submetam os vossos membros do corpo ou o vosso corpo mortal como servo do pecado mas submetam vossas vidas como servo de Cristo Jesus para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aqueles que por ele mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou sabe qual é o propósito do discipulado ensinar aqueles pecadores que foram predestinados a serem conformes a imagem de Cristo por quem a graça de Deus foi manifesta na cruz ensiná-los a cada dia serem mais parecidos com Jesus ou como Atos 10 nos dirá para que sejam verdadeiramente chamados de cristãos pequenos imitadores de Cristo isso é o desenvolvimento da salvação como Paulo fala em Gálatas capítulo 4 verso 19 meus filhos amados por quem de novo sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós queridos vocês que ministram a palavra de Deus e nós que fazemos isso semana após semana em que muitas vezes parece um trabalho infrutífero que parece um trabalho repetitivo constante lembre-se da linguagem de Paulo por quem de novo sofro dores de parto Colossenses 1 28 29 o qual nós anunciamos advertindo todo homem toda sabedoria a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo para isso é que eu agonizo é o termo usado por Paulo é para isso que eu me esforço Deus nunca disse que o ministério da palavra seria fácil mas ele disse qual seria o objetivo final levar pecadores a perfeição em Cristo sabe quanto tempo isso leva? uma vida uma vida porque embora Deus já tenha predestinado os cristãos para isso embora ele já os tenha chamado e já tenha salvado cada um deles é um processo essa luta contra o pecado fazei pois morrer a vossa natureza terrena essa é a nossa luta contra o pecado e na medida em que nós lutamos contra o pecado somos amoldados a imagem de Cristo e na medida que somos moldados a imagem de Cristo aprendemos a lutar contra o nosso pecado sabe o que é essa semelhança com Cristo em termos progressivos? isso é 2 Coríntios 3,18 quando Paulo fala todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados é isso que eu chamo de processo metamórfico transformados de glória em glória na imagem de Cristo como pelo Senhor o Espírito Deus já decretou qual será a nossa imagem final e até a glorificação futura não economizará esforços de glória em glória nos amoldar a Cristo de aspecto em aspecto de imagem em imagem como é que esse processo acontece? Efésios 2 Efésios 4 22 a 24 quanto ao vosso trato passado vos despojeis do velho homem vos renoveis no entendimento na mente e vos revistais do novo homem que se refaz em Cristo despojar renovar e revestir isso é aconselhamento bíblico não é só dizer que ele peca às vezes eu sinto que muitas vezes de púlpito ou numa sala de escola bíblica no discipulado nós somos muito bons para dizer como as pessoas erram e em que elas erram mas nem sempre sabemos apontar o caminho da renovação da mente e do revestimento do novo homem paramos pelo caminho abortamos o processo dizemos que pecam e estão muito mal mas não dizemos como se despojar como renovar e como revestir às vezes eu vejo que nós erramos quando ensinamos a palavra de Deus ou quando confrontamos pessoas que nós pulamos do despojar para o revestir sem passar pelo renovar achamos que mudança de vida é simples troca de atitude isso não é verdade isso é comportamentalismo isso é condicionamento igual igual um animal que você está adestrando se ele não faz do jeito que você quer você bate até ele fazer e se ele faz você gratifica mas cachorros não pensam ratos não pensam a nossa mudança de vida é verdadeiramente eficaz quando somos renovados pela palavra de Deus quando aquilo que pensávamos a respeito de algo muda de acordo com o caráter de Cristo muda de acordo com a palavra de Deus e então somos revestidos de uma nova realidade em Cristo Jesus porque tudo isso quando Paulo fala em Colossenses 3 12 revestivos pois como eleitos de Deus queridos eleição não é só um fato teológico não é é certamente um fato teológico é certamente um decreto divino mas é o que viabiliza até a nossa luta contra o pecado ou seja foram separados por Deus Deus os capacitou para tudo e certamente Deus será glorificado na glorificação das nossas vidas queridos não importa o que vem acontecer nas nossas vidas os designios de Deus certamente acontecerão sabe por que porque ele os predestinou 1 João capítulo 3 diz que um dia nós o encontraremos Cristo e veremos como ele é e então seremos feitos a sua semelhança a educação cristã não acaba aqui ela passa por aqui embora o discipulado tenha um percurso de 8 aulas 12 aulas um preparo para o batismo ou um aconselhamento prenuptial o discipulado de novos pais isso é um elemento do discipulado isso é um elemento do aconselhamento porque o nosso discipulado com Jesus só terminará na glorificação final é isso que eu disse que Deus preserva os seus eleitos ele certamente os fará chegar lá porque Deus não é apenas o Deus que decreta e se ausenta como a perspectiva deísta de com a letra de deísta do século 16 diz Deus cria da corda e entrega a própria sorte não o Deus da palavra decreta conduz e efetiva lá na frente a mesma graça que salva e a que santifica e a que sustenta ela não é irresistível apenas no seu chamado ela é irresistível também no seu destino final ele certamente levará até o fim e queridos nesse meio estamos nós pessoas pessoas que ganharam uma nova identidade em Jesus pessoas que estão caminhando nesses projetos e processos a cada dia Deus nos dando oportunidade de vivermos esse desenraizamento do mundo e uma conformação a imagem de Cristo você que ensina olha para as pessoas que você ensina desse jeito ali na escola bíblica no grupo pequeno no grupo de jovens de mulheres cada vez que você subir num púlpito para pregar cada vez que você aconselhar uma pessoa lembre-se disso Deus está te dando oportunidade de ser instrumento nas mãos dele para conformar aquela pessoa um pouquinho mais a imagem de Cristo não terminará não terminará o projeto naquele momento mas certamente Deus garante que lá na frente isso se concretizará amém queridos isso é graça isso é privilégio essa oportunidade de vermos esse grande projeto interferindo e sendo aplicado em questões tão simples no ministério cristão como uma aula um discipulado aconselhamento é uma pregação e o não cristão onde é que ele se encaixa nisso tudo o nosso desafio é expor o evangelho independente das implicações porque as implicações só Deus lida com elas a nossa tarefa é expor e o Senhor executa aquilo que lhe apraz se cabe ao Senhor que essa pessoa seja salva todo esse projeto se destranca destranca e a imagem de Jesus será formada em mais uma pessoa quero orar com os irmãos e aqui eu retorno parabéns a vocês que se formam continuem estudando eu sinceramente espero que esse não seja o seu último curso porque nós ministramos na medida em que temos conhecimento e conteúdo para ministrar nós não somos uma lagoa estanque de conhecimento da palavra de Deus nós devemos ser como um rio por meio do qual a água flui a água que é a palavra a água que é o próprio Deus ministrando a essas pessoas continue seus estudos certamente Deus te abençoará e te usará cada vez mais vamos orar a água que é abençoá